Fala galera, belezinha? Bom, vocês pediram, recebi muitos pedidos aqui no nosso canal pra que eu falasse, comentasse como é que foi a minha experiência no Disney Channel Games Então, chega a mais! Música Filho, fica aqui ó Quer vir pra cá? Sobe aqui, sobe aqui Aqui, Sultana Sultana, não me deixa Aqui ó Isso Sobe aí, cara Isso Fica aí Bom galera, é o seguinte, pra quem não sabe, eu fui o apresentador do Disney Channel E acho que o momento mais importante, assim, de toda a minha experiência na Disney Foi quando eu fui fazer parte de um programa chamado Disney Channel Games O Disney Channel Games era uma gincana, na verdade, assim Tinha um programa de jogos Tinha umas estrelas da Disney dos Estados Unidos Que participavam do programa E eles convidavam uma estrela, um artista de cada país Pra que pudesse representar o seu país no Disney Channel Games O programa era gravado em Orlando, nos Estados Unidos E foi uma experiência espetacular, foi uma experiência incrível Eles vieram do mundo todo São 37 dos maiores astros do planeta E todos com apenas um objetivo em mente Saírem vitoriosos nesta edição dos Disney Channel Games É isso mesmo, ficou forte Vim pro parque hoje com todo mundo de ônibus me deixou super tímida A galera gritando, fazendo farra e doida pra saber em que equipe vai ficar Com certeza, muita gente nova do mundo todo Muita gente que eu ainda não conhecia da nossa galera do Disney Channel Tem gente aqui de Singapura, Japão, Itália, Austrália Austrália, valeu Esse maluco viajou da Austrália até aqui É só agora que a gente vai saber quem vai participar dessa competição junto com a gente Todo mundo especulando, tipo Você vai ser da minha equipe? E você, vai ser da minha equipe? Só pra você ter uma ideia No programa estava Demi Lovato Que hoje em dia é super cantora A Demi Lovato, ela tinha acabado de fazer um filme chamado Camp Rock Junto com os Jonas Brothers Que já eram super estrelas na época Os Jonas Brothers era o grupo criado pelo Joe Jonas Pelo Kevin Jonas e também pelo Nick Jonas Eles já estavam completamente estourados nessa época Eram super estrelas Claro que os Jonas Brothers também estavam no Disney Channel Games O Joey, o Kevin e o Nick Inclusive o Nick fez parte do meu time, do Inferno Estava a Selena Gomez Que tinha acabado de estrear a primeira temporada de Os Feiticeiros de Every Place A Selena Gomez, pra quem não sabe, ela começou na Disney Hoje em dia está aí fazendo um maior sucesso Carreira Solo Foi namorada do Justin Bieber e tudo mais Teve atores do Camp Rock Os meninos, o Dylan e o Coach Rose Que fizeram um maior sucesso também com a série Zack Co de Gêmeos em Ação Os artistas também dessa série A Brenda Song, o Mitchell Musso Todos os atores de Hannah Montana A Miley Cyrus A Miley Cyrus, ela não participou do Disney Channel Games Mas ela fez o show de encerramento do Disney Channel Games A Miley Cyrus também gera uma estrela super bombada na época E os atores da série sim O Jason Mourdes, que inclusive fez parte do meu time A Cheetah Girls também, que fizeram um filme de sucesso na época Enfim, tinha os apresentadores do Desafesone do México Da Argentina, do Brasil E tinha também talento da Itália Da Austrália, enfim Era um programa que reunia a maior galera E aí? Bem-vindos! Legal! Isso aqui vai ser demais Tô vendo alguns veteranos Tô vendo também caras novas Mas uma coisa eu garanto a vocês Desta vez os jogos vão ser diferentes de tudo que vocês já viram Vamos desafiar vocês Física e mentalmente Vamos exigir o máximo Vai ser uma loucura Vai ser muito legal, tá? Agora, o grande barato desse programa, gente É que a gente viveu uma experiência espetacular Muito além do programa que vocês assistiram na televisão Porque foi uma troca mesmo de experiências Eu fui pro Disney Channel Games falando Ah, gente, quem sou eu indo pro Disney Channel Games, né? Quem sou eu? Conta das estrelas lá Então, tava ali Nem falava inglês direito Quer dizer, achava que falava inglês Mas quando cheguei lá percebi que não falava nada Porque todo mundo falava rápido O tempo inteiro não entendia nada Só sorria Só fazia E achei que realmente Eu não ia ter Tanta conexão com a turma Até porque Todas essas estrelas Na época, eles eram muito jovens Eu já tinha uns 25 anos Eles tinham 14, 15, 16 anos Alguns 12 Então, realmente tinha uma diferença de idade muito grande Minha pra eles O que eu achei que fosse ficar Meio estranho Meio um peixe fora d'água Né? No programa Gente, mas engano meu Foi uma experiência sensacional Essa aí foi a que a gente viu Eu falei que a gente ia ficar com os melhores É Legal! Mais uma vez Todo mundo já meio que se conhecia É interessante porque na equipe Somos todos muito amigos Então estar junto é perfeito pra gente Toda essa galera Que já era bombada na época O Jonas Brothers O Joe O Nick O Kevin A Demi Lovato A Silvana Gomes Todos eles Abraçaram a gente Todos queriam Trocar experiências Saber como era a nossa vida aqui no Brasil Como Como que era o nosso programa Como que Como que era a nossa vida Enfim Foi uma experiência muito legal E a gente ficava todo mundo no mesmo hotel Tava todo mundo hospedado No Animal Kingdom Resort Que é o hotel do Animal Kingdom Do parque Animal Kingdom da Disney Tem um hotel lá dentro Maravilhoso Espetacular Incrível E E era uma bagunça Cara Era muito divertido Porque A gente gravava cedo Acordava cedo pra gravar A gente gravava até umas 4, 5 da tarde Mas depois a gente Ia se divertir No hotel Nos parques da Disney Que já já Eu vou contar tudo isso pra vocês Fica uma super dica pra você Que tem essa oportunidade De ficar no Animal Kingdom Resort No hotel da Disney É muito legal Porque o Animal Kingdom É um parque dos animais da Disney Então nesse hotel Os animais ficam soltos Meio que no jardim do hotel E o seu quarto Tem vista Pra esses animais Girafa Zebra Uma vez cara Que eu tava Dormindo no quarto Eu tava assim Relaxando Já tarde E de repente eu olho E eu tenho um susto Mais um susto Eu olhei pra varanda Tinha uma varanda No meu quarto E aí tinha a girafa A girafa Tinha cerca de proteção Mas a girafa Tinha aquele pescoção Aquela coisa Então ela meteu A cara Chegava próximo Da varanda Gente Coisa mais linda Então eu acordava Chegava na varanda Vi a girafa Passeando A zebrinha Ai gente Tô contando tudo isso Tem uma coisa Pra mostrar pra vocês São no time Bom Já que é pra falar Sobre o Disney Channel Games Olha aqui Eu tenho o uniforme Do Disney Channel Games Até hoje Guardo com muito carinho Isso aqui É o uniforme Do meu time Do inferno E aí estão prontos Quando eu contar até 3 1, 2, 3 Inferno Disney Channel Games O símbolo aqui do inferno Que era o meu time Tinha 4 cabanas Tendas Com os times Tinha um time Que era o Comets Que era o amarelo Inferno Que era o vermelho Tinha o Lighting Que era o azul E tinha o Ciclones Que era o verde E quando a gente ganhava Alguma prova A gente ia abrir Uma tenda especial Que tinha uma festa Pra gente E a gente podia fazer Alguma coisa E lembrem-se Vocês não só levam 20 pontos Levam também o que tiver Naquela tenda Lá no final Tem uma coroa Que foi bordada Porque na verdade O casaco não contava Com essa coroa A gente colocou a coroa Quando a gente ganhou Alguma prova A gente tinha que fazer Alguma coisa E aí eu coloquei isso Ganhamos A gente detonou É É o começo da vitória Como as titãs diriam Só bota a banca Quem pode 1, 2, 3 Inferno A gente montou Um pequeno ateliê Na tenda dos campeões Pra vocês incrementarem O guarda-roupa Portanto Vão e divirtam-se Vão E o restante de vocês Obrigado por participarem E curtam bem suas tendas Com seus sopazinhos infláveis Vamos lá Tchau, tchau Olha só Que beleza No final a gente teve A melhor recompensa Porque a gente ganhou Um lance que vai poder usar Por aí E as pessoas vão olhar E saber que a gente Ganhou aquele desafio É assim mesmo Isso aqui Ficou demais A gente incrementou Nossas roupas E pra nós Pelo menos Foi um lance Pra ficar na memória A gente vai guardar Essas paradas Pra sempre E isso é que é demais Eu vou me enfeitar Todos Porque eu sou Dos infernais Olha Tem aqui O cartaz Do Disney Tiano Games A gente morre o gole De ter feito parte disso Aliás Eu queria agradecer a vocês Aí de casa Porque a gente Tinha uma certa votação A Disney escolhia O talento Disney De cada país De acordo com A popularidade De como as pessoas gostavam E foi graças a vocês Que eu fui indicado Pra poder representar o Brasil Esse ano No Disney Tiano Games Portanto Muito obrigado Disney Tiano Games ergnikoni lor đi Nuzikoni L ontem LO GAMB Cone Crush Mama FDI Verde E levando a luz FDI Verde Bom galera, essa foi a primeira parte aqui do programa sobre o Disney Channel Games Espero que vocês tenham gostado Por favor, divulguem para os amigos Se inscrevam aqui no canal Olha, para se inscrever aqui no canal Basta você passar o mouse aqui na minha fotinho e se inscrever E deixe seu comentário aqui embaixo Para conferir mais vídeos aqui no canal É só você clicar aqui do lado, viu? Olha, beijo grande para vocês Muito obrigado pelo carinho Até a próxima e tchau!